O diferencial que vocês veem de vocês aí, nessa parceria aí, é o tipo de treino que vocês fazem, a dieta, a manipulação do hormônio. Ah, tudo, um pouco de tudo. Não, de hormônio não, cara, uma manipulação do físico mesmo. Porque deu muito certo a match de vocês, deu muito certo, é difícil dar a match de um time tão certo. Cara, mas é que assim, eu acho, eu acho que assim, legal que você falou, porque assim, claro, tem todo o trabalho que ele fez, só que também tem o trabalho da sintonia do atleta propor e seguir 100%. É, lógico, lógico. É tipo assim, ó, vamos pegar um exemplo. Todo mundo procura ele, mas não... Exato, é diferente, tá ligado? Eu tenho quantas prep com o Vini, acho que é a quarta. Eu ouvi da boca dele que a única vez que ele fez tudo que eu passei pra ele, 100% foi dessa vez. Como se você não se contrai, a gente fez a honra? Já, fara dele. Já, só. É porque esse ano eu prometi que ia mudar, né? É. Mas nas outras vezes eu sabia que não tava falando. Mano, o cara eu sei, cara. Você conhece, né? Eu sei, velho. Eu sei, mano. O Sazen não é bobo, mano. Eu vejo ele lá nos vídeos da integral com a cara de bosta lá. Eu vejo que ele tem que concordar que esse cara não fez o trampo. E o trampo dele, tá ligado? Eu sei. Tem galera que já passou com o Rocha. É. Quando o Rocha tá com a cara de bosta nos vídeos, é tipo, tá bom, tá bom. Aí você chega pra ele na pesagem, pera aí, o cara não fez o trampo. Aí ele caga. Ele caga total pro cara, tá ligado? É, não vou ficar cobrando, tá ligado? Eu sei, tá ligado. Eu sei o que tá acontecendo, velho. Eu sei o que tá acontecendo. O que o Vini não fazia do seu trampo? Ah, teve uma finalização aí que, tipo assim, tinha um cara ajudando a finalizar ele sem eu saber. Fiquei sabendo, tipo, quando deu errado, tá ligado? Pera, pera. Eu passava um bagulho aí, tinha um cara... Ele não chegava tão seco? Qual que era a parada do Vini? Cara, ele, tipo assim, nunca subiu na condição certa, tá ligado? E ele ouviu um pouco também, tipo assim, o volume de treino dele tava muito alto, ele não descansava. Aí a gente treinava de segunda a segunda. O Fábio tava fazendo 60 séries de ombro por semana. Aí quando ele foi pra Campinas, ele fez um, tipo assim, fez lá o nosso treino, acho que durante duas semanas. Descansou, né, quatro treinos a semana, ele viu que o físico mudou pra caralho nessas duas semanas. Aí ele, tipo... Aí passou o feedback pro campeão, eles mexeram o treino. Boa. Porque você manda ele descansar, né? Aí às vezes o cara não quer descansar, por insegurança, né? Ah, eu treino a vida inteira assim. Aí o Fábio responde. O Fábio, ele descansa quantos dias na semana? Ah, velho, a gente treina umas quatro vezes na semana. A gente faz braço no sábado. Tem épocas que a gente treina só duas vezes na semana. Eu ia falar pra gente aproveitar o que o Fábio falava. Falar do Vini um pouco, né? Um pouquinho... Essa prep dele, tirando a parte que ele fez mais o trampo, foi... Vocês fizeram alguma coisa diferente de... Estratégia ou não? Foi o que você tinha feito nas outras, só que dessa vez ele seguiu. Dessa vez ele seguiu. Filha da puta. Você que tava lá, Bizinho, o que você achou? Unânime, assim? Unânime, mano. Unânime. Ao vivo tava bem diferente do vídeo, né, cara? Nossa, tanto que até eu soltei meus riscos sem querer. Puta, quando ele virou de costas, eu falei, ui, covardia. Aí as caras começaram a falar... Porque eu falei, puta, agora eu tô covardia. Não, mas de costas ele sempre... Não tem. Não, de frente tava muito bom, mas de costas muito soberano, né, cara? Como sempre, eu achei o Emanuel muito bom também, mas eu pensei que o Emanuel vinha melhor, tá ligado? O Vini veio muito bem. O Vini tava comentando até com o Rocha, ele tava muito seco, mas o Vini parece que a genética dele é meio que o Dexter Jackson. Ele tá seco, mas parece que não tá vibrando. Não faz os cris. Não, não faz os cris. Não faz os cris, igual o Felipe faz, por exemplo. É tempo de treino pesado, tá ligado? Entendeu? Densidade, isso aí não é bem rápido. Mas às vezes a genética é do cara, porque às vezes o fibra mesmo, fibrila, não é genética do cara. Ah, passa 10 anos descendo a lenha pra tu ver se não ficou. Não uns 5 meses que nem ele fez, 4 meses que a gente fez agora. O Fefranco... O Fefranco... Você cobrou o Fefranco lá, os piques lá? Não, mano, tava lotado, mas o Fefranco é ícone. Não deu tempo, não conseguiu. O pessoal não entende que assim, ah... Mano, o Fefranco é ícone. E outra, foi até um favor dele ter ido pro evento, porque ele levantou o evento pra caralho. O pessoal tem que entender isso também, ah, tava mal porque subiu. Porra, mano, o compromisso dele de dar a palavra pros organizadores, pros fãs, entendeu? Tá todo mundo com a expectativa. Não dá pro cara simplesmente ir lá e dropar o negócio, entendeu? Só que tem filho e sabe o que é. Não, então assim, mano, o cara foi homem. Acabou de ter um filho, né? Foi homem pra caralho, tá ligado? Mas o cara que ficou em quarto tava muito bom também, mano. Pra mim, a surpresa do campeonato foi o... O Arthur Guilherme. O Arthur Pereira. O Arthur Pereira, pô, um dos maiores school de mês aí. Esse Guilherme roubou a cena. Tipo, pra mim foi a revelação do campeonato, tá ligado? Eu não esperava... Eu tava te esperando do Vini, do Emanuel. Aí a gente falou que o Vini era favorito. Aqui a gente falou. É. A gente falou que o Vini era favorito. E o Fefranco, né? Porque... É o Fefranco, é o ícone. Mas esse mano roubou a cena. Achei que esse mano... Pra nós foi bom, mano. Foi uma vitória no campeonato que tava com nível... Ah, é. Bom. O Vini é o único cara que ligou do Fefranco e do Diogo. Não, tava melhor que o Line de muito campeonato gringo, velho. É verdade. O Edivan falou isso. O Edivan falou isso, mano. O Vini não tá ligado do feito dele. Até o... Lá o Aaron Banks deu um feedback muito bom no físico do Vini. Ah, é? É. O que ele falou? Não, ele falou que... O único cara que ele tem medo aqui do Brasil é o Vini. Caramba, deu essa, mano? É teu. Pô, mas a linha do cara do torçado do Vini é muito bonita. Pô. É, é muito completo. Agora, a visão é pro corte. O Edivan nesse line-up aí. É da briga? Mano, não. O Edivan... O Edivan, assim... O Edivan... Eu comentei com o Edivan e o Edivan. Era pra acertar ele. Ele falou, mano... Eu, do jeito que eu tava, não arrumar nada. Porque ele tava muito cansado, muito desgastado. A oito prep seguida também, né? O Edivan... Ah, mas o Edivan Lander, né, cara? O Edivan com o preparo, igual o Batman, né? O Edivan com o preparo. O Edivan descansado. Ele ia dar briga com o Vini. Ia dar briga com o Vini. Eu acho que, mano, o Vini... A rádio não tá com quatro, ele tá com três, tá com quatro. O Vini, ele é o Vini agora, né? O Vini vai chegar agora. Ele vai brigar, vai brigar. Mas, ô, vamos tentar vir melhor que a Olímpia, cara. Tem tempo de trampo ainda, hein, mano? Tem cinco meses, eu acho. Eu achei que é o seguinte. Eu acho que o Vini é um cara... Eu não conheço ele, mas eu vejo ele porque, assim, das poucas vezes que eu trombei, a energia dele... Eu acho que ele é um cara, um menino muito bom, muito tranquilo. E eu acho que ele não sabe lidar com a pressão de tá todo mundo em cima ali. Quando ele... Tiraram a pressão em cima dele, ele se deu bem. É, isso ele já falou. Ele fica ansioso e, tipo assim, o ano passado não foi... Foi um ano da vida pessoal, ele não foi bom pra ele, tá ligado? Então, além de toda a pressão de campeonato, tinha pressão externa também. E esse ano, cara, ele tava muito tranquilo no dia. Nunca tudo vinha tranquilo daquele jeito. A gente tava falando isso aí, mano, nessa preparação. Eu senti o Vini muito tranquilo nessa preparação. É, que veio que os focos saíram dele. O peso dele tá assim, pô, foi pra Integral Médica, como o cara que, sabe, ganhando o Diogo. Porque na Integral ele entrou, tipo assim, contrataram ele porque ele ganhou o Diogo. Então, tipo, mano, a resposta do cara. Então, assim, e o cara tinha que chegar chegando. Aí subiu lá no Rio, não subiu na melhor condição dele. Nem perto. Nem perto. Aí já tomou um hate da galera. Aí, pô, ficou gente cornetando ele. Aí, pô, ele teve que mandar uma resposta à altura pro Olimpia que também não correspondeu. Aí você fala, pô, mano, não tá batendo as fitas pro cara, tá ligado? Você vê que o cara tava aflito. Eu senti o cara tava aflito. Ele também tomou uma bota lá no outro que ele foi, no top 2, né? Isso. Cara, o bagulho é o seguinte, pegou a vaga pro Olimpia, velho. Ou te partilhar, ou tu vai no campeonato que tu tem muita certeza que tu vai ganhar, ou não vai. E aí E aí E aí E aí E aí